Para quem me conhece, sou o Chico, para quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? Sou totalmente 9-0 na minha MD10, vou finalizando a MD10 aqui, vamos ver o que a gente vai pegar, a gente tá bronze 1 até então. Tô jogando do Kung Dog, essa sagazinha do Ferratal Challenge tá sendo gravada na Twitch todo dia a partir das 23 horas, beleza? Lembrando pra vocês que eu já sou challenge na minha main, né? E tô fazendo essa saga aqui pra passar um conhecimento pra vocês. Quem tiver interesse no meu curso, primeiro link na descrição, preço super acessível, tá bom? Ganhar acesso no Discord exclusivo, entre outras diversas coisas. E não esquece de deixar o like, meta de 500 likes pra gente continuar trabalhando esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, tamo junto, bora lá, velho. E vamos que eu tô com fome, Dog. Cara, eu também, velho. É? Fez os pães, velho? Depois que eu vou fazer mais pão. Aí, mano, o cara é padeiro, velho. Ah, ô Dog, o Dog tá fazendo, né? Vou deixar também a descrição aí do canal do Dog, tá fazendo o duozinho comigo. E é Dali, velho. Sim, eu vou gravar algumas também. Eu acho que se você gravar, eu vou gravar. Dali, então. É, tirando essa aqui, né? Cara, essa minha tp aqui é meio cachorra, mano. Eu não posso tomar o Q dele na lâmina. Só tomar no cabo, velho. É, mas é trupa. Toma só no cabo. Mano, isso muda... Cara, a galera não sabe disso. Mano, sabe qual é o grande problema do jovem, velho? Não, eu chamo dessa frase. Sabe qual é o grande problema dos jogadores de League of Legends? No DG Skill. Como você sabia que ia falar isso, velho? É exatamente isso, velho. Então, tipo, o cara no meio da fight, ele vai e engole o Q do Darius, sacou? E o Darius se cura, né? Então, você mesmo falou isso pra mim, mano. Você falou, tipo... É, mano... Se o Dog soubesse que dá pra desviar de escuro e pegar o atchado. É, então... Não, mas é truque, tá ligado? Ó, a Enise já fez a combina ali, Dog? Eu não reparei, velho. Já, já, já. E subiu? Subiu. Só o pai vim pro counter, filho. Não tem segredo, cara. Ó, mano. Se agora que meu... Ah, tá. Dog, deu muito ruim, velho. Ai, que droga. Não, deu bom, deu bom. É, deu bom. Eu pedi esse... Tá ok. É porque você tem TP e o Darius não... É, mas sei lá, cara. Minha mana acabou, filho. Eu não reparei. Tive que comer o biscoito. E nem pensava no dive na tro. Acho que o 7 completava ali na grande boa. Vai matar o suar, né? Oh, não dei ignite. Pô, a truque é que eu trollei, mas era pra ter dado TP. Não comprava espada longa. Puxava essa wave, dava B. Comprava o Fugor, velho. Tá suave, rapaz. Tá suave. Ele flechou, chat? Cês viram? Flechou. O VEIGAR? Não. O Darius. Ah, então. Ele? Ele quem? O VEIGAR. Tá bom. Não sei. Ai, meu Deus. Chave. Tinha não, eu falei? Sim. Você vai tipo é suave, né, Dói? Cara, eu tô muito triste. Tipo, eu não matei ele até agora porque eu tô com dó, mano. Porque, tipo... Então, não tá querendo, né? É, ele tá de TP e gelinho. Nossa. E é um VEIGAR contra a Catarina, tá ligado? Tô muito triste, velho. Meu, o cara não quebrou meu barril, Dói. Meu. Mano, outro erro, velho. A galera sempre pega nessas coisas, tá ligado? Tipo, não conhece o kit do campeão inimigo. GP é só quebrar o barril, mano. O cara deixou meu barril vivo, velho. Tipo... Tipo, ele ia morrer de qualquer jeito, mas o cara facilitou a minha vida, sacou? Porque eu não precisei de flashar, não precisei de fazer nada. Ah, não. Não tinha flash também, né? Então aí já não sei se ele morreu. Até de Yasu versus Darius, que é uma metida, tipo, fodida pro Yasu. O Yasu consegue ganhar, quer dizer, usar o E, usar dentro do... Sério que dá pra ganhar Yasu versus Darius, velho? Dá, dá. Pô, mas o Darius tem que ser meio cabestudo também, né, velho? É que assim, tem como o Yasu descanserar o Darius, mas tem como o Darius descanserar o Yasu. Tipo, é... É quem for melhor. Tá maluco, mano? É, porque tipo assim, é... Tá ligado a lâmina, né? Não, sim, eu sei, mas é que tipo assim, velho, o cara tem que ser... Mano, sei lá, mano, tem que ser meio ruim pra perder de Darius. Tipo, eu sei que safando que dá pra dar counter, mas eu acho que a meta é toda no Darius, não, velho? Nossa, meu Deus. Minha ult é muito boa, né, velho? Que ult precisa, quer, né? É que tipo assim, ó... É... Tá ligado o E do Darius, né? Não, eu tô ligado, mas tipo assim... Então, se o Darius dá EQ, o Yasu perde. O E aí dá o... Mas qualquer Darius, sei lá, com o cérebro vai fazer isso. É, então... Tipo assim, dá pra ganhar em... Não, eu tô entendendo que você tá falando que dá pra ganhar, mas sei lá, velho, é porque tipo... Ah, mano, é porque... Mano, na real Darius, ele é estúpido. É, o Darius é estúpido. O Darius é estúpido contra campeão melee, velho. Tipo, naturo mesmo, velho. Mano, o pessoal desse elo aqui é muito nice, mano. De que cara? É, velho. Ô, de que que Darius perde pra quê, ô, Darius? Ah, eu acho que perde pra... Midi, early game. Pro 7, ele não perde? Cara... Acho que não, velho. Eu acho que é a minha típula do 7. Ah, cara. Tipo, não é que é do 7, mas é porque, mano, o 7 não é... Não é difícil linhar contra o 7. O 7 tá nefado. Se você desviar do W do 7, tu ganha match, sacou? E não é difícil desviar do W. Ô, mano, surreal. A Karma usou flash pra poder não dar aqui pra mim, né? Flash pro Clash? É, é Kled, mano. Kled, eu acho que perde, velho. Ah, true, Kled. Kled é true. Não é nem porque ele é forte, porque ele leva Ignite e exalta. Então, é. Cara, eu não peguei o Gold da torre? Mé. Não, é. Kled é bem suave. Pra Olaf? Não sei, velho. Pra Olaf não, hein, mano. É, mano. É muito forte o... O kit do Darius é muito forte, velho. Tipo, acho que ele perde pro WP numa condição, hoje ele fica tomando todos os cases e não acerta nada, tá ligado? E o Darius, ele não tem dano, né? Tipo, Olaf é counter de... Tipo, o Largueza. O Largueza fala que o Kha'Zix rasga o Olaf, porque, tipo, é full dano bruto, tá ligado? Não tem dano. Perde pra Jax com dois itens. Ah, não, mas a gente tá falando de Jardim Game, né? É. Não, pô, mid-game, pau, tudo bate em Darius. Tipo, tudo que apanha pra ele, bate nele depois, pô. Trindamere? Não. Trindamere não ganha, não. Só se dá, mano. Pera aí, quem é o Darius de vocês? É o Darius que você tá pegando é de Pweb, né, rapaz? Calma. Mordeu. Cara, eu acho que pelo menos segura, segura. Não sei se ganha, mas eu acho que dá pra segurar de morde. Ah, nem fudendo, porque eu também gostei. Mas tem tanto dano quanto. Ah, esse pau acho que dá uma meta sim, né? Trash, tu é horrível, mano. E o cara tá te amassando. Tô apontando na mente dele, rapaziada. Sim, é, mano. O cara, né, mano, os caras são muito... O cara, tipo, tá só jogando a gameplay dele, deixou a DC dele 4 com kills, aí, tipo, o cara manda um Té horrível. Pô, pera lá, amigão. Calma lá. Tigo botando pilha... Tá não, Cacá. Tá não. Pô, essa é uma das paradas, porque a galera também não sobe, tá ligado? Um erro de pessoas gêneras muito baixo. A galera, tipo, não sabe assumir que tá jogando mal. Sacou? Tipo, sempre é culpa do time. Sempre é culpa do time. Sacou, mano? Tipo, um game ou outro vai ter cara que vai te afundar, velho. Mas sei lá, mano, 100 games não, tá ligado? Tá ligado, mano, com o Loelo. Desculpa. Tô tentando pegar prata. Dá-lê! Meu Deus, dog! Mano, eu tô sem nada aqui, filho. Eu tô metendo o pé, dog. Eu não... Meu Deus, essa doideira é muito pra mim, vai. Consigo ver se eu consigo chegar agora. Aqui, ó. Nossa, morreu. Você também está. Eu sou muito burro, galera. Só agora que eu fui pegar meu barrilzinho. Cara, eu trollei ali, mano. Tipo, sei lá. Não sei se foi eu ou se foi meu mouse. Mas eu flashei, dei o hit. Meu boneco parece que ele ignorou o Darius e, tipo, continua andando reto. Foi surreal. Tá, e vamos lá. Vamos ser sinceros, velho. Tipo, vocês assistem voids do Taff Blade e só vê Montage. Pega o histórico do Taff Blade. Tem um monte de game que ele tá negativo, filho. Tá ligado? Ele é muito bom, mas ele é um cara full-agressivo. Então, vocês estão muito acostumados só com voids. Vocês acham que o cara é imbatível. Não é bem assim, tá ligado? Void não, né? Tipo, só vê Montage e tal. Mano, os caras também perdem o matchup, cara. Tem cara tão bom quanto o Taff Blade ou melhor que ele no cenário, saca? Você viu que ele já tá com 500 pontos na Coreia? Sim, não, ele é muito bom. Tipo, ele é muito agressivo. Mas eu acho que ele não pega top 1 lá, não, tá? Solo, não. Tipo, se fosse um duozinho, esse pau até botava fé, sacou? Mas é porque, mano, tu roxar solo é difícil, não, cara. É muito difícil. Eu acho que talvez, mano. É porque na Coreia tem muito dito de duo. É, pô, é duo top, é top jungle, pô. Ele não clica, sacou? Não tem o que fazer, entendeu? Eu acho que não pega, não. Eu lembro que tinha uma parada, uma parada que era o Dopa. O Dopa tava tentando passar de um duo bot, tá ligado? Que o forte era de DC. O duo bot tava arrancando um, dois, ele tava três, tá ligado? Ô, tu já viu como que o Dopa joga? Sim, absurdo, mano. Ele ganha fundo no control wave, tá ligado? Sim, mano, mano, ele guarda direto a ult do TF pra, tipo, sair, vai, de enrascada, tá ligado? É surreal, ele tá splitando, assim, aí ele vê que o pessoal miou, ele já uta, pum, mete o VF. Ele ganha, tipo, full no farm, velho. Os cadeia deles são, tipo, muito ok, tá ligado? Mas, tipo, ele não morre e o farm dele é absurdo. Que é basicamente o que o TF precisa, o quê? Vídeo de quem? Um vídeo dele explicando o que ele fez, tipo, é que, assim, ele tava jogando, E aí, do nada, ele começou a dar uma fake agressivada e o Django ficou aqui, esperando pra gankar ele. E ele sabia que o Django tava lá. E aí ele começou, tipo, a dar uma agressivada e voltando, tá ligado? Fazer o Django perder tempo? É. E aí o Django perdeu tempo e quando ele foi invadir o Django dele, ele saiu, foi ajudar e ganhou o game aos três minutos. E, tipo, ele tava explicando tudo isso no... Ele explicou tudo isso, ele baixou o replay e explicou tudo isso, tá ligado? Sim, sim. Eu já vi uns videozinhos dele. Ele tem até um Wii, o canal no YouTube. Mas, enfim. Será que a gente consegue fazer esse drag? Esse era alto aí, velho? Não, velho. Sete. Agora a ultada. Dale. Eu vou dar um Bzinho aqui, guys, que eu tô fazendo tempo extra aqui, velho. Então o cara não reconciliou ir ocupar o risco do time exatamente, sacou? Então, tipo, nunca vai subir, tá ligado? Nunca vai subir. Open mid? Já? Aziz foi bufado o Damp, por isso que o Chint tá spamando. Tá, tipo, bem forte, zai. Tá do com alguém? Como assim, cara? É, então, não entendi, velho. Eu sou a consciência do Chigo, velho. É o meu lado ruim ali. Não, o Daga é o meu lado bom, né, se ele for assim. Seria o meu lado bom. Seria o meu lado bom. É que eu tô deixando vocês ouvirem as duas vozes na minha cabeça. Sim. O Chigo, o cara que me chamou de low, ela tá me gibrando, mano. Vê se pode. O cara é muito pente. Só pego duas assistências aí. Pego uma kill ainda? Ah, dói. Opa, killzinho humilde, hein? O cara tá jogando antes de ir pra aula, mano. Falta hoje e bora duo. Se for sério... Pô, cara. Outro dia, cara. Eu vou te adicionar e em outro momento nós joga. Deixa eu pôr no meu próximo... Ih, caí? Ih, caí. Emocionei. Caiu? Caiu. Caiu, mas já levantei. Já tô... Já tô em pé aqui, filho. Rapaziada? Rapaziada, a livezinha voltou? Voltou, né? Voltou voltante ou não voltou voltante? Acho que nem chegou a cair a live. Tipo... Tá ligado? Caiu, mas sabe quando cai não caindo? Olha, 15 minutinhos de game, hein? Que é o que nós caiu, dog? Acho que eu caí bronze em 1. E você? Bronze 3? Cai bronze em 4. Né? Cai bronze em 4. Que isso, cara? Ih, aqui tá dando pra reconectar, velho. E aí? Não. Não. Pera, você tava gravando isso aqui? Sim, sim. Caralho. Ela é a última da... DMT10. Caiu, mas voltou rápido. Tipo, já caiu voltando, já. Aí, ó. Nem caiu na live, saca? Aí, ó. Não dá pra ver. Guys, deu uma travadinha aqui, mano. Pera lá. Ué, cara. Mano, aqui... Que, velho? Bugou, cara. Tipo... Loaded pra reconectar e aqui não. Rapaziada, caímos bronze em 1 na MD10, cara. Tá ótimo. Finalmente, Raelo. Não aguentava mais, cara. Agora o momento já acaba os trolls, os reis, os FKs. Muito obrigado, senhor. Então é isso aí, mano. Não esqueça de se inscrever no canal pra assistir meu logo aqui ao lado. Não esqueçam de ver esses outros vídeos maravilhosos. Não esquece de dar uma conferida no canal do Dodog, que vai estar aí também na description. E no comentário fixado. Fechou? Tamo junto, meus lindos. Fica com Deus. E os meus mais sinceros e os singelos. Vá. Meu irmão.